E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Alessandro Correia Aeromodelismo Então pessoal, hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui para compartilhar com vocês um acontecimento sobre a entrega dos Correios Então, eu fiz uma compra na Banggood.com e comprei dois servos Comprei dois servos MG995 da Tower Pro E comprei dia 14, acho que foi, dia 14 do 8 E aí eu comprei, deu quase 40 reais, né? Com frete e tudo Então eu pensei, ah, vai demorar aí uns... com essa taxa dos Correios Com as entregas, né? Vai demorar aí uns 45 dias, 50 dias por aí ainda, né? Eu fiquei sabendo que ia me cobrar os 15 reais da taxa, né? Então pessoal, aí eu tive essa surpresa Todo dia eu olhava, né? No rastreamento Foi despachado, está no caminho do Brasil Chegou em Curitiba E acabou sendo não taxado Falei, opa, beleza, né? Já é uma coisa boa Aí foi na sexta-feira E hoje cedo eu fui olhar É... digitei lá, né? No rastreamento Lá o código do rastreio E saiu pra entrega Olhei assim e falei Isso tem que estar errado Esse Correio já saiu Saiu pra entrega o destinatário Deve estar errado Eu peguei e falei Mais tarde eu vou olhar Os Correios devem ter enganado Então pessoal Vou mostrar pra vocês aqui Como é que ficou aqui O rastreio aqui Como é que ficou a mensagem aqui do Correio Então galera, ó Aí tá o... É o código, né? Do rastreio É esse aqui Aí, ó A compra foi despachada dia... Postado dia 14 do 8 Aí, ó Aí dia 24 do 8 Recebido pelo Correio do Brasil Dia 31 Objeto encaminhado Encaminhado De Centro Internacional de Curitiba Para Operação Liberar Sem Imposto Entrega 40 dias úteis Aí, ó 40 dias úteis Aí eu falei Putz, vai demorar pra caramba, né? Isso foi na sexta-feira que eu olhei Aí quando foi hoje Aí, ó Dia 3 Objeto saiu para entrega o destinatário Aí, ó Quando eu... Deu 2 horas da tarde Os Correios chegou lá para entregar para mim Tá vendo, pessoal? E não me cobrou a taxa de 15 reais Só ficou a despesa de quase 40 reais mesmo E a mercadoria está aqui Em mãos Mostrar para vocês aqui, ó Aí, ó Chegou a mercadoria Está aqui, ó Pacotadinho Tudo bonitinho Nem abri ainda Aí eu vou abrir agora Para vocês verem aqui Então, pessoal Aí eu vou abrir aqui para vocês verem O que chegou para mim aqui É, pessoal Ó Realmente chegou aqui Os dois servos Se é o que eu pedi mesmo, né? Que é o MG995 Que da outra vez eu pedi o Tower Pro MG996 E veio o Tower Pro Aí, ó Tá dando para vocês verem aí, ó MG MG995 Não é nem Tower Pro, ó Tá vendo? Mas É isso aí, galera Aí fica aí O vídeo de hoje aí Com Mostrando para vocês aí O que o Correio Deixou para mim aí Né? Com 15 14 dias de prazo Né? E os servos aí Beleza? Então fica aí o vídeo de hoje Mostrando para vocês aí Que o Correio Correio entregou minha mercadoria Com pouco prazo Ah, e detalhe Frete grátis, viu? Não foi Via É Brasil Foi frete caro Não Foi tudo frete grátis É Frete grátis Beleza, galera? Então Se vocês gostaram do vídeo aí, ó Compartilhe Deixe seu likezinho lá Para nós Para fortalecer o nosso canal Beleza? E se inscreve lá no canal Se você não é inscrito Então Ficam com Deus Boa semana para todos aí E até mais Fui Ficam com Deus